Víctor Cardoso Meu nome é Víctor Cardoso. Eu sou do Brasil. Eu jogo com defesa. Eu venho aqui porque o Xangrai é um clube incrível. É um clube grande. Eu escolhi ser vencedor. É por isso que eu escolhi o Xangrai. O Xangrai sempre procura títulos, sempre procura tópicos. É por isso que eu procuro também. E eu vou lutar junto com a minha equipe. Para ser campeão novamente. Xangrai tem muito bom treinamento. A equipe trabalha também. É um grande clube. Também a Champions League. Nós vamos tentar continuar como possível. É por isso que eu escolhi. Porque é um grande equipe. Sempre lutam para o título. É o que eu quero para a minha vida. Para a minha luta. Para a minha luta para o título. E tentar obter trofeitos. Sim, na última temporada eu ganhei 11 gols. Eu ganhei 11 gols. Eu estou muito feliz. Mas agora é um novo objetivo. E eu tenho certeza que eu farei alguns gols. Eu espero. o mesmo número. E é muito bom para a defender. Porque é difícil. A defender vai fazer tantos gols. Como eu fiz na última temporada. E eu vou fazer tantos gols. Eu espero. 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 Eu espero.